Fala galera, aqui é o Johnny Monteiro, trazendo um vídeo para vocês, se você não for inscrito se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificação, lembrando a você que até aqui nos ajudou o Senhor, não se esqueça de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais, compartilhe no Facebook, Instagram, WhatsApp, Youtube, com Deus tudo podemos, sem Ele nada podemos fazer, verdade, sem o Criador nós nada podemos fazer. Hoje eu estou mostrando para vocês aqui, uma ave minha que é filha do gigante negro ali, que foi cruzada com as aves que eu tenho aqui, é filha do gigante negro, com outras aves ali, porque aqui eu não boto, não tenho costume de colocar as aves em baia por enquanto, No caso, o gigante negro, ele ficou no meio das galinhas ali, no viveiro, e nasceu essa filha do gigante negro aqui, não sei é filha dele com qual galinha. E vou mostrar para vocês aqui, como é que está a ave, o que aconteceu com ela, está com mais ou menos 1,5 meses, está com coriza infecciosa, isso mesmo. Olha aí, vejam vocês, o que a coriza faz, meu filho, calma, olha o que a coriza faz, olha como é que ela deixa as aves, olha que inchaço feioso, olha que secreção, só Deus. Já está sendo tratada, aqui ela estava com a vista fechada, aqui eu dei uma limpeza, isso mesmo, com a arnica, isso mesmo, eu fervi a arnica lá, Fui em casa lá, esperei, coei ela, esperei esfriar, e com algodãozinho limpei a vista dessa ave, e estava com a vista fechada, graças a Deus agora está abrindo, Isso mesmo, isso mesmo. E também, apliquei a terramicina LA, isso mesmo, um antibiótico, terramicina LA, é bom demais. Ele funciona durante 3 a 5 dias, ele começa fazendo efeito, pois atinge as veias sanguíneas, isso mesmo, antibiótico que vai nas veias sanguíneas, E a ave aí, já começa a ir recuperando, aqui foi isso que eu fiz, apliquei a terramicina LA, e você, olha só, e você também pode estar usando uma moxinina de 500, isso mesmo, uma moxinina que você compra na farmácia também, vale muito a pena, dá um belo resultado também. Antibiótico, o que você compra aí, de adulto, criança, de 500 na farmácia, vale a pena também, para desenframar. Deixa eu ver para vocês aí, para vocês verem aí, o que essa doença faz, é por isso que eu sempre foco em vídeos de doenças respiratórias, por isso que eu estou sempre focando em vídeos de doenças, por isso, porque já perdi muitas aves, vezes, porque depois eu não conhecia remédio para tratar, eu não tinha conhecimento, isso mesmo, perdi várias aves mesmo, mas hoje, graças a Deus, eu estou tendo esse conhecimento aí, estou passando para frente aí, porque tem muita gente também, que nem eu, antigamente, que não conhecem, não sabe o tipo de remédio usar nas aves, Então compartilha esse vídeo aí, para chegar a mais gente aí, por favor, faça isso gente, faça isso pessoal, e, porque tem muita gente perdendo as aves aí, como eu perdi antigamente, por falta de conhecimento, que não sabe o remédio, para curar esse tipo de doença, porque são várias doenças, não só essa doença aqui, cores infecciosas, mas tem várias doenças, tem vários tipos de remédio para curar também, e, esse vídeo só para mostrar para vocês aí, como é que está, a fila do gigante negro, estava com a vista fechada, mas graças a Deus, apliquei o remédio, está bem, isso mesmo, você pode usar também, Tila, isso mesmo, Tilan também, dá um bom resultado, aqui também eu uso o remédio caseiro, graças a Deus, usei a arnica ali, molhada no algodão, passei na vista dela, estava fechada, graças a Deus, já está aberta, isso mesmo, olha aí gente, como é que está, olha o que essa doença faz, estou de cores infecciosas, e esse vídeo foi para mostrar para vocês aí, o que essa doença faz, como deixa a ave, e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, lembrando a você que até a 15 horas do Senhor, não se esqueça de compartilhar nossos vídeos nas redes sociais, e lembrando a você que com Deus tudo podemos, sem Ele nada podemos fazer, um abraço, todos com Deus, compartilhe nossos vídeos aí, com a força do nosso canal aí, muito obrigado a vocês aí que estão se inscrevendo, estão chegando agora, valeu aí pela força, pelo carinho aí, isso mesmo, estamos chegando a 1.300 inscritos já, se Deus quiser, muito obrigado aí pelo apoio, pela força aí, sejam todos bem-vindos aí, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.